Olá, como vai você? Tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 25 de março de 2022. Nós temos feito, desde o dia 14 de março de 2022, um esforço aqui em Lagoinha Castela e em Lagoinha Toronto de lermos a Bíblia. Nós resolvemos fazer esse esforço por causa de um desafio do Pastor Leozão para que a gente fizesse a leitura da Escritura. E o nosso objetivo é tentar compreender mais as Escrituras, criar o hábito de ler a Bíblia, porque é algo importantíssimo na vida de qualquer cristão. Hoje nós vamos ler o texto que está em Mateus 12, entre os versículos 1 e versículos 7. Mateus 12, entre os versículos 1 e o versículo 7, melhor dizendo, o versículo 8. Diz assim, Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram, Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu, Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e junto com seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa. Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia. Não sacrifícios não teriam condenado inocentes, pois o Filho do homem é o Senhor do sábado. Nossa espiritualidade é marcada por uma compreensão de que Jesus é o centro, de que Jesus é o rei, ou nossa espiritualidade é marcada por uma tentativa de seguir um conjunto de regras e preceitos éticos. Eu vou explicar. É claro que nós temos que seguir um conjunto de preceitos éticos, mas o seguir esse conjunto de preceitos éticos é a raiz e a origem da nossa fé, ou a nossa fé está na centralidade da pessoa de Cristo e nós seguimos um conjunto de preceitos éticos e nos esforçamos para fazê-lo, porque nós somos gratos ao que Jesus fez por nós. Esse texto marca um momento em que a oposição a Jesus já começava a ficar mais intensa, digamos assim. Ela já havia sido registrada por Mateus. Ela foi registrada em Mateus 9, no versículo 3. Também foi registrada por Mateus 9, no versículo 11. Ela foi registrada por Mateus 14, desculpe, por Mateus 10, no versículo 25. Ela também já foi registrada por Mateus 25, no versículo 25, que vai dizer assim, basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor, se o dono da casa foi chamado Beuzebú, quanto mais os membros da família. E ela também já havia sido registrada em Mateus 11, versículo 19. Diz assim, o 18 diz, pois veio João que jejua e não bebe vinho e dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Então, a perseguição já havia começado. Agora, essa perseguição leva os opositores a considerarem o próprio homicídio a Jesus. Essa coisa já começa a ficar mais forte e mais sólida. Se a gente vê o versículo 12 agora, o versículo 14, me desculpem, do capítulo 12, diz assim, então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Os judeus tinham uma série de regras a respeito do sábado e 39 tipos de trabalho eram proibidos no sábado, que não poderiam ser em nenhuma hipótese executados e colher era um desses trabalhos. Colher era um dos trabalhos que era proibido nos sábados. Então, você não podia fazer nenhum tipo de trabalho de colheita nessa data, nesse dia. E apesar de vários judeus enxergarem o sábado como um significado de aliança, com um significado de gratidão, havia aqueles que a regra tomava vida por si só e ela começava a ser dissecada e disseminada num conjunto enorme de regulamentos. E no versículo 3, e Jesus está caminhando e está caminhando com seus discípulos e alguns deles começam a colher espigas. Trabalho esse que era proibido no sábado. E Jesus vai fazer uma menção a dois textos importantes aqui na escritura. O primeiro deles, ele vai citar o texto de 1 Samuel 21, 5 e 6, em que Davi está no tabernáculo, em Nobe, e ele pede ao sacerdote os pães da proposição. Ora, os pães da proposição não poderiam ser comidos a não ser pelos sacerdotes. Se a gente for lá no livro de Levítico, se a gente for no livro de Números, nós vamos ver todas as regras que são as regras sacerdotais e está claro que os sacerdotes eram os únicos que podiam comer dos pães da proposição. Davi pede ao sacerdote e come o pão destinado somente aos sacerdotes. O ponto central de Jesus aqui é que as regras admitem exceções e que Davi não foi condenado pelo seu ato. Se nós pegarmos o texto bíblico e verificarmos, nós vamos ver que Davi não foi condenado pelo seu ato de ter comido os pães da proposição. O Carson vai dizer que a rigidez da interpretação da escritura não está de acordo com a própria escritura. Essa rigidez, essa coisa de tomar a escritura como se fosse uma regra de fogo. E Jesus vai usar também uma outra comparação, onde ele vai dizer no versículo 5, ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia, contudo ficam sem culpa. O que Jesus está dizendo? Como assim os sacerdotes profanam esse dia? É porque os sacerdotes tinham que fazer o trabalho no dia de sábado no templo. Eles tinham que trabalhar. trabalhar. Então, apesar de todo o povo de Israel a eles não ser autorizado a trabalhar, aos sacerdotes era necessário trabalhar, porque eles estavam trabalhando no templo. Então, qual que é o ponto aqui? Jesus e seus discípulos não estão em desespero, como Davi. Eles não estão passando fome, como Davi, no livro de 1 Samuel. E eles também não estavam prestando serviço no templo. Qual que é a questão chave aqui? A questão chave é que Jesus está dizendo, no versículo 6, eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Como assim? Aqui está aquele que é maior que Davi e é maior do que o próprio templo. Dois pontos centrais aqui. Primeiro, Jesus está confrontando uma visão de leitura da lei em que a obediência à lei é o próprio fim. Cumprir as regras se transforma num fim em si mesmo. Então, quem age assim acredita que se seguir uma determinação específica, ética, conquista a aprovação de Deus e recebe uma recompensa. Então, qualquer pessoa que seguir uma determinação ética, arrisca, vai receber uma recompensa de Deus em função das suas obras, em função da sua mão por seguir essas determinações éticas. O problema de tal raciocínio é que ele geralmente vai desembocar em um tipo de religiosidade que desconsidera o propósito da regra. É o que Jesus acaba de confrontar com os fariseus. Ele vai desembocar em um tipo de religiosidade que desconsidera que a lei existe para mostrar o quanto nós somos frágeis, para mostrar o quanto nós somos pecadores e para mostrar o quanto nós precisamos de Deus. O próprio Paulo vai dizer que a lei vai mostrar o quê? Ela é boa porque ela mostra a nossa iniquidade, ela mostra a nossa fraqueza, ela mostra o nosso erro. Mais do que isso, a lei deveria mostrar o caráter de Deus e ajudar a reconhecer que nós precisamos dele. E não a lei deveria virar um fim em si mesmo. Mais ainda, a lei não deveria ser usada como um condão de espiritualidade que nos permite oprimir outros, que nos permite julgar outros. Que é isso que os fariseus estão fazendo. Usando a lei como um condão de espiritualidade, dizendo nós somos espirituais e nós temos o direito de julgar qualquer aquele que não cumpre um requisito sequer da lei. O Keller tem um livro chamado Justiça Generosa, que ele vai falar da parábola do filho pródigo, e ele vai comentar a respeito do filho mais velho, que é o filho que fica, cumpre a regra, não por causa do pai. Ele é o filho que fica e cumpre a regra porque ele quer uma recompensa específica. Então, o que motiva o coração dele na obediência à regra está longe de ser o amor que ele tem pelo seu pai. O que motiva o coração dele na obediência à regra é uma recompensa e é ser reconhecido como alguém digna. Ele vai confrontar o seu pai quando o irmão mais novo volta e o pai diz, vamos fazer uma festa porque meu filho que estava perdido foi achado. E ele questiona seu pai e fala, eu sempre estive aqui e você nunca me deu nada. E o pai vai dizer, tudo aqui sempre foi seu. A falta de compreensão do filho mais velho é uma representação clássica do tipo de religiosidade, que significa seguir regras e regras e regras. Que tanto estrago fez ao longo da história da igreja e que tanto estrago faz na vida de tanta gente que se sente totalmente indigno porque acredita que a vida cristã é seguir regras, seguir regras e seguir regras. Isso nos leva ao segundo ponto aqui. Jesus está apontando no texto que ele é maior que Davi e ele é maior que o próprio templo. Aqueles que tem a lei no coração, que é o caso que deveria ser os fariseus e os mestres da lei, eles deveriam saber que, ou ser os primeiros a reconhecer, que Cristo é o cumprimento de toda a lei. Ele é perfeito e ele é o cumprimento de toda a lei. Quando Jesus encontra com Nicodemos em João 3, ele diz que é necessário nascer de novo e João diz que não entende isso, Jesus pergunta para João assim, você é mestre da lei? E me pergunta isso. O que é interessante aqui é que um conjunto de mestres da lei não conseguem ver que o próprio cumprimento da lei ali está, que Jesus está atestando a sua divindade. Aqui Jesus está dizendo, eu sou o senhor do sábado, eu sou o senhor do descanso, portanto eu sou o próprio descanso. O questionamento sobre seguir regras ou não, qualquer experiência de religiosidade que é desconectada da pessoa de Cristo, vai desembocar num conjunto de regras sem vida. Nós precisamos entender que precisamos sim cumprir princípios éticos, mas que nós devemos fazê-lo porque a nossa espiritualidade é pautada no amor a Cristo e no reconhecimento da divindade e do reinado de Cristo. que a nossa espiritualidade, o nosso comportamento ético, ele é conduzido dessa forma porque nós amamos a Cristo. Não porque nós vamos seguir um conjunto de regras e assim recebermos a aprovação de Deus. Não, nós vamos obedecer em gratidão porque nós reconhecemos que ele fez o trabalho que nós não conseguiríamos fazer, que é morrer na cruz por nós. Eu espero que a sua vida de espiritualidade seja pautada na centralidade de Cristo e que você entregue a ele o seu coração e coloque-o como rei. E aí você entenda que se alguém fez algo tão importante para você e que transforma a sua própria vida, seguir os princípios éticos virem um propósito de gratidão, uma ação de gratidão. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. que Deus te abençoe.